Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo, velho, por incrível que pareça, vídeo novo aí no canal, né, mano? Último vídeo, esse papo, foi o quê? Dois mesinhos atrás? Mas que nada, mano, eu tô pretendendo movimentar mais agora o canal, mais vídeos, pretendo voltar com as nossas lives lá na roxinha, que pra quem não tá ligado, a gente tá fazendo lives lá agora, tá? Que ela já faz um tempo, na real. Porém, deu uma desraipada, mas isso é meio que normal, né? Não tem como evitar. E como eu entrei em umas fériazinhas aí, né, mano, por que não aproveitar, matar a saudade e trazer vídeo novo pra cá, velho? Mas enfim, mano, eu queria já ter feito esse vídeo faz muito tempo, muito tempo, acredito que a grande maioria dos players que tem uma frequência no jogo já tá ligado nessa atualização, que obviamente não chegou, mas tá pra vir, né? Já tá passando por questão de testes e tal, que é a atualização de SP Attack e SP Defense. São os special states, né, digamos assim. E a vinda das novas natures, mano. Isso provavelmente vai vir tudo junto na atualização. Mas se você tá boiando assim como eu tava lá na época que surgiu esse assunto, que até a administração liberou o teste server pra gente testar, né, pra todos os streamers parceiros e tal. Quando eu digo streamers parceiros, é... Só falta... Acho que só ficou um cara de fora, né? Eu prendei neles, cara. E aí a gente entrou lá, testou e tal, foi bem divertido, teve as natures novas, né? Então a gente pôde conhecer, pôde entender mais sobre essa atualização. E hoje eu vou explicar pra vocês, mais ou menos, como a gente não tá mais com acesso lá no teste server, eu não consigo entrar lá pra mostrar de uma forma bem melhor pra vocês do que seria eu mostrando o que vai ser, do que será eu mostrando aqui hoje em vídeo, mas pelo menos já vai dar um norte pra quem nem tá ligado na atualização, né, mano? Bom, mas enfim, o que que são esses especial ataques, esses ataques? Vamos lá, pra vocês entenderem bem. Quando a atualização vier, todo ataque, todo ataque que tiver dentro do Dote Pokémon vão ser divididos em dois grupos. Isso já acontece em Pokémon, nas franquias, blá, 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 blá. Mas pra muita gente que, assim como eu, não jogou as franquias e tá sabendo de todas essas informações agora, que estão vindo pro Dote, vou explicar de uma forma o mais simples possível. Então é isso, mano. A partir quando essa atualização vier, todos os ataques, eles serão divididos em dois grupos, que é o ataque, o ataque físico, no caso, e o especial ataque. Então, todo move vai ser determinado ou ataque padrão, ataque físico ou especial ataque. Não será somente power, como a gente tá vendo na DEX aqui do Shiny Hong Kong. Isso também vale pra defesa, como a gente tá vendo só a defesa aqui, ó, 2.55. Na atualização terá o defense, que é a defesa pra ataques físicos, e o SP defense, caralho, eu me cuspi aqui, véi, que é a defesa pra especial ataques. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, quero agradecer ao Hildão, primeiramente, porque ele printou, quando ele tava no test server, a maioria, tipo, quase, acho que todas as DEX dos Shinies de última evolução, colocou nesse sitezinho e disponibilizou pra nós. Porém, acontece que, depois que ele terminou isso, o Oti tirou o limitador de 5 estrelas. O que isso quer dizer? Que agora os estados, eles não vão somente até 5, eles podem passar além dos 5, mas essa é só uma observação, clã. Por exemplo, vamos pegar aqui no site do Hildão, o status da Blissey, como vocês estão vendo aí na tela agora. Saca só a Blissey. Ela tem 1.3 de defesa física, e tem 5 estrelas de SP defense. O que acontece? Se eu for com o meu pokémonzinho lá, com o moveset dele montado, full SP ataque, totalmente SP ataque, e for atacar a Blissey, eu não vou machucar muito ela, porque ela tem 5 estrelas de SP ataque. Então, ela tem uma proteção maior pra ataque, pra SP attacks. Porém, se eu for com um boneco que tem ataques físicos, ou full ataque físico no moveset, eu vou dar um pau nela, porque ela tem somente 1.3 de defense, padrão de defense, pra ataques físicos. Então, dito isso, cara, até a gente comentou bastante live, debateu muito esse assunto, o jogo agora vai ficar um pouco mais estratégico, né? Porque não adianta você só pegar um pokémon que ele tem uma defesa alta, que atualmente é o que acontece, porque quando a atualização vier, vai ter essa diferenciação. Então, você bota uma Blissey lá no torneio, vem um cara com um pokémon que tem ataques físicos, ou full ataque físico, e vai acabar dando uma tunda na sua Shiny Blissey, velho. Mas aí vem a grande pergunta, como que eu sei qual ataque desses aqui, que estão na minha decks? Quais ataques são ataques físicos? Quais ataques são especial ataques? Como que eu diferencio isso? Cara, agora, dentro do jogo, não vai ter como eu mostrar pra vocês, mas, mano, lá no test server, que acredito que é como vai vir pra dentro do jogo, quando a atualização vier, quando você coloca o mouse em cima de qualquer move, qualquer move, ao lado do nome dele, vai ter um emblema, que é um desses dois que tá aparecendo na tela aí. Esse vermelhinho aí, ele quer dizer que o ataque é físico, e esse azulzinho quer dizer que o ataque é especial ataque. Então, você só vai vir com o seu mouse em cima do ataque, e lá vai ter o símbolozinho, que aí você vai poder diferenciar se é um ataque físico ou se é um especial ataque. Também vai ter na descrição ali, mas pelo símbolo fica mais fácil e mais prático de você diferenciar qual ataque é o quê. E aí vai da nossa ideia, cara, de montar um movesetting pra um pokémon que seja de acordo com o que ele é mais forte, por exemplo. Vamos pegar aqui o Shine Sceptile como exemplo, né? Olha só, o movesetting dele é o seguinte, ele vai ter 3.55 de ataque físico e 4.15 de SP ataque. O que que isso quer dizer? Que os ataques dele que forem SP ataques, que forem Special Ataques, darão mais hit do que os ataques físicos que ele tem. Então o que que acontece quando a atualização vier que vai ser um back bem grande também? É meio que um novo balanceamento. Dá pra se chamar de um novo balanceamento. Porque agora o pokémon ele não vai ter somente um status de ataque, ele vai ter dois. Então pode ser que nerfe um, buffe o outro e é o que tá acontecendo bastante, mano. Como por exemplo, ó, compara a minha Dex do Shine Sceptile padrão aqui do jogo atual com a Dex do que ele virá. Ó, atualmente o Sceptile tem 3.85 de power. Quando a atualização vier, ele vai ter um nerf nos ataques físicos, que por exemplo, brutal swing, ataque físico, bulldoze, ataque físico. Só que ele vai ter um buff no SP ataque dele. que eu acredito que um dos SP ataques dele que é muito bom pro up que a gente geralmente coloca no MT é o Frenge Plante e Grass Plaid. Corrijam-me se eu tiver errado. Mas então ele vai ter um nerf em alguns ataques, em alguns moves, mas em compensação ele vai ter um buff em outros. Então isso pode acabar acarretando que muito moveset que a gente tem montado já hoje, quando a atualização vier, a gente provavelmente vai alterar, vai deixar de uma forma mais forte o pokémon. Cara, e um negócio que a galera tá, que a gente acompanhou, já agora deu um pouco mais uma abafada, né? Esse assunto da atualização tava bem alta quando os streamers estavam testando ali, né? Nas lives. Que a galera começou a ficar com medo e queriam vender pokémon e queriam já, sabe? Trocar time. Cara, calma lá. A gente conversou muito isso em lives. Todo streamer acho que conversou um pouco e eu queria deixar bem claro. Pra nós, pra gente como eu que é somente do PVE, não bate PVP, é somente do Up, clã, não se preocupem com nada. A gente não vai ter nenhum pokémon inutilizado com um nerf muito grande. Muito pelo contrário, a gente vai ter novas opções de pokémon pra poder usar. E vocês querem um exemplo de pokémons pra poder usar pra dano, que é uma coisa que não é muito comum de se ver, tem gente que atualmente já faz, que é a Gardevoir. Sim, mano, a Gardevoir. Tipo, por exemplo, hoje, o principal objetivo da Gardevoir no time é ser suporte, vocês concordam comigo. Mas tem muita gente que atualmente já usa pra dano, um pouco o level mais alto, monta o movesetting dela pro dano. Mas, cara, olha só os status dela, o power dela é 3.85. Saca só como que vai ficar o status dela após a atualização. 4.75 de SP ataque e um nerf, obviamente, nos ataques físicos, porém, ela não tem ataque físico no movesetting dela. Então, pode nerfar o que for de ataque físico dela que não vai alterar em nada. O que nos importa é o SP ataque que foi bufado. Então, preparem-se pra Gardevoir tá dando um dano nas hunts aí, velho. Então, clã, não foi muito difícil de entender essa diferenciação. Acho que eu expliquei de uma maneira fácil porque quando foi liberada no test serve eu não tava entendendo e dessa forma eu consegui entender bem que, resumidamente, é todo ataque a partir dessa atualização terá diferenciação em dois grupos. Terá o grupo dos ataques físicos, dos ataques normais e dos especial ataques do SP ataque. Então, todo move terá um grupo. Todo, sem exceção. Não, claro, e obviamente, existem os moves de status, né? Que o que é um move de status? É geralmente um move que ele vai te dar um buff. Por exemplo, um calm mind da vida, tá ligado? Que ele não é um dano, ele é meio que que dar um buff. Um rust da vida que ele é um ataque, que ele não é um ataque, ele é um move de cura, né? Ele não dá dano. Então, existe essa diferenciação desses moves, claro, mas o que nos mais importa e é o que vai impactar mais é a questão dos ataques, né? SP ataque e ataque físico. Então, por exemplo, quero dar mais um exemplinho aqui pra vocês, mano. O nosso queridíssimo Charizard. Cara, saco Charizard. Atualmente, ele tem 3.85 de power e, após a atualização, ele vai ter 3.5 de ataque físico, então ele vai nerfar os ataques físicos dele, porém, compensação, o SP ataque dele vai a 4.25. Então, vai bufar o SP ataque e vai dar uma nerfadinha no ataque físico. Então, por exemplo, brutal swing, bulldoze, rock slide, não sei se ele tem o stone edge aqui, eu acho que não. É, não tem. São todos ataques físicos, então, esses ataques no Charizard vai dar uma nerfadinha em compensação overheat, blast burn, ominous wind, que são esses ataques tanto de TM quanto de MT, eles vão bufar, porque eles estão na coluna, eles estão no grupo de special attacks. Cara, quando eu vi pro jogo, a diferenciação ali vai ser bem simples, como eu falei pra vocês, é só ver pelo, pela questão do emblemazinho mesmo, vai ser bem tranquilo de você diferenciar qual ataque é o quê. E eu achei, cara, muito pica essa atualização, não conhecia isso das franquias, não tava ligado, como eu já disse pra vocês, tudo que eu conheço de Pokémon é graças ao Watch, e tudo que eu for a pesquisar por causa do Watch, então, achei bem legal, acho que vai dar uma diferenciada bem bacana, e tipo, sem falar que o cara vai poder montar outros movesets diferentes, né, ou vai ter novos Pokémons pra poder usar pra dano, como a Gardevoir, por exemplo, mas eu achei a atualização muito pica e muito positiva pro jogo, é de verdade mesmo. Muita gente tava bad, porque alguns Pokémons que a pessoa possui vai nerfar, e saca só um exemplo, a Mailotik, a Mailotik, ela vai tor... tormar, não, né, vai tomar um nerfzinho, que, cara, eu acho que é considerável, saca só, ela tem o power atual de 3.4, e o ataque físico dela vai ser bem nerfadinho, né, vai pra 2.75, vai cair bastante, porém o SP Attack vai dar uma bufada, nerfada, né, só que seguinte, a grande maioria dos ataques da Mailotik são ataques físicos, né, como Bulldose, Brutal Swing, Waterpull, se não me engano, ele é SP Attack, se não me engano, Waterfall, ele é ataque, padrão, então, Waterfall, Brutal Swing, Bulldose, que são esses moves que a gente mais usa nela, vão acabar dando uma nerfadinha, mas é o que eu falei pra vocês, clã, pra nós do Up, cara, não quer dizer que vai vir atualização, vai nerfar algum pokémon, você não vai mais conseguir usar o pokémon, cara, não tem nada a ver com isso, clã, não se preocupem com essa fita, o maior impacto vai ser dentro do PVP, e pra nós que somos espectadores, vai ser muito legal pra ver como é que a galera vai se desenrolar, pra montar times novos, pra ter novas ideias, pro mundial, pro mensal, pro desafio, então agora, o carinha que vai com a Blisseyzinha lá, pra quem acompanha os eventos, tá ligado, se ele vir com a Shiny Blissey, o cara for com um pokémon que tem um ataque físico muito alto, ele vai acabar sugando a vida da queridinha da Shiny Blissey, né mano? O cara, acho que deu pra todo mundo entender como é que vai funcionar, isso foi muito legal, muito positivo, se tem alguma dúvida, deixa nos comentários, que se eu puder tá ajudando, eu vou ajudar, vou falar sobre Naturis, as Naturis novas que eu falei que vão vir junto, eu vou fazer num vídeo separado, porque a gente dá mais tempo de comentar, vou olhar mais detalhadamente, vão vir várias Naturis novas, a gente pode falar sobre cada uma, se você pilhar a ideia das Naturis, deixa aí nos comentários também, mas é isso aí, acho que eu não esqueci de nada não, se eu falei alguma merda aqui, alguma coisa errada, também deixa nos comentários, vamos se corrigindo, vamos se ajudando, contatos do Alex aí pra comprar pokémonzinho Shiny, comprar os HD, lá, 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 tá na descrição, vai no contato da descrição, não cai em fake lá do Facebook, pelo amor de Deus, que o homenzinho aqui pelo canal, os contatos aqui do canal, é 100% confiável, tamo junto, clã, um abração pra todo mundo e falows!